Mulher, você fica sentadinho Que você vai viajar no meu mundo encantado e nos desenhos animados Olha a emoção, bate forte, coração Ah, e o trenzinho! Oh, bichinho, acabou-se o que era doce Mas eu vou voltar, sim, vou mesmo Amanhã vou estar nessa mesma emissora, nesse mesmo horário Levando amor e carinho pra todos vocês que ficam sentadinhos Vendo os meus desenhinhos São bonitinhos, não são? É, então, é gostoso, é melhor do que ficar na rua Aprendendo malcriação Você fica ligado aqui no SBT Porque aqui é bom, aqui tem emoção Nós fazemos com amor e carinho pra todos vocês, meu vinguinho Tapa, bichinho, tapa, bichinha Não fica triste, não Não aperte meu botão Você vai viajar no mundo encantado Do Bom Dia e Companhia da minha fada dourada A minha Iliana, é, a minha Iliana do coração A minha loirinha bonita Eu quero que você fique assistindo ela Porque você vai ver como é legal Ai, você vai se emocionar Fica ligadão, porque eu vou ficar aqui do lado Vendo na televisão A minha fada dourada Um beijão, fica com Deus Não se esqueçam de rezar Tchau, tchau E nos brilhos vai Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau